Bate e mantenham-se na cauda com 16 pontos. Já o 1º de agosto perdeu hoje, diante do Benfica de Luanda, por duas bolas sem resposta. Militares encarnados da capital defrontaram-se no Estádio Nacional 11 de novembro, em partida pontuável para a 25ª jornada da maior prova de futebol em Angola. O 1º de agosto, que não perdia há cinco jornadas, entrou bem no jogo e com o mesmo propósito. A equipa de Abílio Amaral foi para este desafio com o mesmo ideal. E logo aos 12 minutos da etapa inicial, o lateral esquerdo vado é travado dentro da área pelo central ali do 1º de agosto. O árbitro António Caxala prontamente assinalou o castigo máximo. O avançado Pedro, chamado a cobrar, fê-lo com categoria. 1 a 0 a favor do Benfica de Luanda foi o resultado ao intervalo. Na etapa complementar, os encarnados entraram a pressionar o último reduto do Benfica, com o propósito de igualar o marcador. O técnico Agostino, Romeu Filimon, tirou três defesas e colocou três avançados. As substituições não trouxeram nada de novo na partida. Numa jogada que parecia inofensiva para os militares, o Benfica de Luanda chegou ao 2º golo por intermédio de Ipe. Gol oeste que deitou por terra todas as esperanças do 1º de agosto, que tentava a todo custo marcar, pelo menos, o tento de honra. Mas a formação encarnada defendia-se com unhas e dentes até ao apito final do árbitro do encontro, António Caxala. Com esta derrota, os militares atrasaram-se na corrida para o título do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, que é liderado pelo recreativo Dulibolo, agora com 59 pontos.